Ei, isso é Pet Bob e MK no Bleach Olha essa gatinha, toda safadinha Quando eu empurro nela, ela me anagebidinha Me anagebidinha Me anagebidinha Me anagebidinha Me anagebidinha Toda vez que eu tô com ela, é a mesma historinha Na hora da trase, ela grita Versão Brasileira Tretu, entre elementos Química Da pé, 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 da Olha essa gatinha, toda safadinha Quando eu empurro nela, ela me anagebidinha Toda vez que eu tô com ela, é a mesma historinha Na hora da trase, ela grita Ei, isso é Pet Bob e MK no Bleach Ei 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 Amém.